Oi gente, tudo bem? Hoje eu selecionei pra vocês alguns perfuminhos aqui da minha coleção que eu acho que tem alguma coisa de parecido, pelo menos em algum momento da evolução. Como assim? A gente pode pensar em duas situações. Primeiro, evitar comprar perfumes que acabam ficando ali na mesma referência olfativa e no fundo ter dois perfumes ou mais que meio que é o mesmo cheiro, então você se arrepende um pouco. Ou, segundo a situação, você gosta muito daquele perfume e quer outro na mesma vibe, mas que não seja 100% iguais. Então, se você quiser conhecer perfumes nacionais que são bastante similares, parecidos, é só continuar assistindo esse vídeo. Então, gente, na verdade, quando a gente tá começando uma pequena coleção de perfume ou a gente tá começando a gostar e se aventurar a ter cada vez mais perfume, é meio natural a gente cometer alguns errinhos aí no meio do caminho, né? Comprar fragrâncias que a gente não gosta ou comprar fragrâncias que a gente já tem outra muito parecida e acaba sendo um problema. Aconteceu comigo como deve ter acontecido com bastante gente já. Então eu separei pra vocês alguns perfumes aqui da coleção que eu acho que são, no fundo, bastante parecidos. Então, se eu não tivesse já todos esses perfumes aqui na coleção, eu provavelmente não compraria todos eles. Escolheria um porque eles são, no fundo, bastante parecidos uns com os outros. Então eu vou começar apresentando pra vocês. Primeiro, eu selecionei aqui três perfumes da Natura que são da mesma marca, em linhas diferentes e que tem fragrâncias muito parecidas. Tá? Então, pra começar, eu vou pegar aqui o Ilia Tradicional. O Ilia Tradicional, gente, ele é um floral, frutado, que tem um docinho cremoso, gostoso, de baunilha na base. Então, pra mim, ele é um cheirinho que me lembra uma salada de frutas docinhas, com um lado floral bem marcante, com flores delicadas, levinhas. Um toque de frescor muito gostoso, delicadamente azedinho. E essa base é baunilhada. É um perfume que me lembra a vibe do Amor Amor, de Cacharel. Então, se você gosta desse perfume, provavelmente você vai gostar do Ilia Tradicional. E na linha Una da Natura, a gente tem o Una Tradicional, que vai seguir, basicamente, o mesmo princípio do Ilia. A única diferença que eu sinto entre os dois é que o Una é um pouco mais frutado e o Ilia é um pouco mais floral. Mas, no fundo, eu acho as fragrâncias bastante parecidas. Sendo que o Una talvez seja um pouco mais intenso, enquanto esse daqui é um pouco mais delicadinho, tá? Mas, no fundo, eu acho bastante parecido. Eu realmente acho que é desnecessário ter os dois. Mas, claro, fica a critério de cada um, né? Ainda na Natura, gente, tem uma fragrância que já saiu de linha, mas pode ser que você já tenha. E aí pode ser que os outros se tornem indispensáveis, que é o Sol. Mas nessa versão recente, tá? E não na versão antiga, porque a versão antiga eu não conheci. Mas muita gente diz que eles estão diferentes, né? Então o Sol também vai seguir o mesmo princípio do Ilia, tá? Vai ser ele um pouco mais floral do que frutado. Mas, no fundo, são cheiros extremamente parecidos. Então, se você não quer ter cheirinhos muito parecidos, eu recomendo que você experimente antes de adquirir alguma das três fragrâncias da Natura aqui, tá bom? E ainda, parecido com a mesma vibe de cheirinho, a gente tem na Boticário o Florata Cerejeira em Flor. O Cerejeira em Flor também, gente, é um floral frutado, que tem um toque azedinho, que tem esse toque mais cremoso, enfim. Também é um floral que vai muito na vibe desses outros três que eu já citei. Então, se você gosta dessa vibe, você tem quatro opções. Mas, se você não gosta, já é bom que você experimenta antes e evita ficar com um monte de perfume repetido. Duas fragrâncias que foram lançamentos em 2020, olha que engraçado. Dois lançamentos no mesmo ano e que tem algo de similar aí, sim. Embora teve um grande embate aí, muita gente ficou de um lado achando que parecia e muita gente ficou do outro dizendo que não parecia. Mas, ao meu olfato, parece em sim. Então, a minha recomendação é que você experimente antes pra não acabar com duas fragrâncias muito próximas, tá bom? Então, o primeiro que eu tenho pra vocês é o Liss, da Boticário. Esse meu aqui é a versão de 10ml, essa versãozinha de bolsa que a Boticário tem, né? E o Lira, da Eudora. Gente, dos dois, apesar de eu achar que eles meio que se parecem, eu gostei mais do Lira, tá? Então, muita gente que não gostou do Liss pode tentar dar uma chance pro Lira. Porque talvez o que tem aqui que te incomode, você não encontra aqui. Porque, por exemplo, gente, eles são florais frutados e o Liss, ele é um floral frutado amadeirado. Na minha pele, eu basicamente não sinto essa madeira. Porém, tem gente que sente muita madeira nele. Já o Lira não tem essa madeira presente. Então, se a madeira do Liss te incomodou, talvez você goste mais do Lira, tá? E outra coisa que tem no Liss é uma nota de açafrão que é muito presente, tá? Eu consigo sentir mesmo antes da evolução. Então, essa notinha de açafrão, também é uma nota que incomoda um pouco e que a gente não encontra no Lira, tá? Então, eles são esses florais frutados, de frutas vermelhas docinhas. Tem uma cremosidade gostosa aqui da baunilha. Eu acho que eles têm nota de sândalo ou de âmbar também, porque tem uma base um pouco mais aquecida, mais sensual. Então, são perfumes muito gostosos, numa vibe bem princesa. Todos os dois são perfumes que chamam a atenção, pelo menos a minha experiência, que são perfumes que projetam e que fixam bem. Então, vale a pena você experimentar antes de adquirir os dois, para não acabar com fragrâncias que são bastante parecidas, tá bom? Mais duas opções entre Boticário e Eudora. Engraçado porque são grupos aí que representam, né? Uma empresa só, mas em duas moldagens diferentes, né? A gente tem a Eudora vindo com uma proposta um pouco diferente da proposta do Boticário, com linhas que são mais acessíveis, né? Com dinâmicas mais populares. Porém, eles continuam tendo alguma similaridade entre as suas fragrâncias e muita gente percebe isso, tá? O que eu sinto aqui de duas fragrâncias deles que têm uma certa similaridade é com o Nude Caramelo, da Lia Kismi, que é um perfume que eu adoro, já falei muito deles para vocês. Que é um perfume bem cremoso, bem docinho, que tem realmente essa nota de caramelo bem proeminente, tem uma baunilha muito gostosa e ele me lembra também o cheiro do chocolate, tá? Aquela vibe realmente de docinho gourmand. Quem este perfume me lembra, pelo menos na minha pele, é o Egeo Choque, que é esse clássico aí da Boticário, né? Sendo que o Egeo é bastante mais intenso, tá? O Nude Caramelo, ele é um perfume um pouco mais moderado, não projeta tanto quanto o Egeo Choque projeta em mim. Porém, são dois perfumes que têm uma certa similaridade. Eu sinto que o Nude Caramelo, pelo menos na saída, tem uma floralidade bem maior, tá? Já o Egeo Choque já abre bastante docinho, tá? Bastante cremoso, com essa nota aí de baunilha e de chocolate super presente. Mas durante a evolução, você vai encontrar alguma similaridade entre esses dois. Pelo menos eu encontro aqui na minha pele. Então, mais dois perfuminhos aí, da Eudora e da Boticário, que acabam em algum momento tendo um encontro de referências olfativas. E pra finalizar o vídeo de hoje, gente, duas fragrâncias que não sejam exatamente parecidas, mas que têm a mesma vibe. Ou seja, se você gosta de um, tem grande chance de gostar do outro. Que é o Egeo Red, da Boticário, e o Humor Próprio, da Natura. O que eles têm de parecido é que são florais frutais, levemente amadeirados, com toque de frescor, tá bom? Então, são bastante homens carados. O que a gente tem de especial é que eles são perfumes que têm nota de cereja. Então, se você gosta de perfumes que têm aquela vibe de cheirinho de bala house, mas que têm uma cremosidade bem ambarada, bem aquecida, com esse toque de frescor que percorre aí toda a evolução do perfume, você com certeza vai gostar dos dois, tá bom? Então, o Egeo Red eu acho que é um pouco mais refinado. Ele tem uma delicadeza maior, uma suavidade maior nas notas, enquanto o Humor Próprio mais agressivo, tá? Então, ele já abre um pouco mais explosivo, tem uma projeção bem maior e uma fixação mais intensa também. Mas ele tem a mesma pegada, basicamente, tá? Esse cheiro de ameixa, ambarada aí, cremosa, aquecida, né? E com essa base amadeirada que deixa eles mais adultos, tá? Então, são perfumes sensuais. Não são perfumes que têm cheiro de bala, que vão na vibe de criança, não. Porque eles têm muita cremosidade e essa base amadeirada deixa eles aí muito mais adultos, mais imponentes. Então, se você gosta de nota de cereja, aposte em um dos dois ou aposte nos dois, que pode ser que te agrade também, tá legal? Gente, então esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês quiserem uma parte dois, porque a gente ainda tem muito mais perfume parecido e na mesma vibe, é só deixar aqui nos comentários que a gente faz a parte dois desse vídeo também, tá bom? Então, obrigada pela companhia. Sempre muito bom estar aqui dividindo esse espaço com vocês. Que vocês tenham uma ótima semana. Um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.